O que é o Jogo do Vasco? Deixei meu filho assistindo ao Jogo do Vasco sozinho e disse Deixe-me fazer meu periscope, que há muito tempo não faço, estou com saudade, sofrimento, bye bye, so long, farewell E aí gente, como vocês estão? Tudo na mais santa paz, muita saudade de vocês Quanto tempo que a gente não faz um periscope, né? E vocês sabem que no outro dia eu fiz um periscope, eu não sei o que aconteceu, que a última transmissão minha, ó, disappeared Completamente, muito obrigada, querido do coração Obrigado, pretinho, eu também amo vocês, vocês são too much, vocês são gente boa demais Obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelo carinho de vocês É, nossa, que Deus, meu Deus do céu Minha mãe mandou um abraço Gessiane, Gessivane, um beijo pra sua mãezinha também, meu amor Isso é Aí, pessoal, Flamengo não, eu vou parar a live, é agora, você, Mara, se você continuar falando de Flamengo, só Jesus Pelo amor de Deus, lá na minha sala tem um vascaíno, meu filho mais velho O flamenguista, graças a Deus, nesse momento não se encontra pra não me zoar, né? E um cruzeirense, pra acabar com a minha, pra acabar comigo, né? Ah, João que tá certo, né? Vou te falar, Michel, não é brincadeira não, meu amor João que tá certo nada, Jesus É, ô, que coisa boa Vamos lá, gente, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Sabe por quê? Eu quero contar uma coisa pra vocês Eu recebi ontem da editora a última A última, o último PDF lá do meu livro Só pra dar a revisão final E pra gente ver se consegue publicar esse livro, se Deus quiser Em muito breve Que parece que tá, menino, vou te contar, não é brincadeira não Então, eu tenho que continuar aqui a minha revisãozinha, sabe, gente? Porque amanhã é dia de trabalho Então, eu tenho que aproveitar aqui agora a noite pra conseguir terminar essa revisãozinha E aí, eu entrei no TAC Não, amor, olha, deixa eu te falar Eu vou voltar A gente tá com aula marcada pra o dia 10 Dia 10 vai haver aula no TAC, tá bom, minha linda? É porque eu tive uns problemas de saúde Também saúde da minha mãe Cheguei a contar aqui pra vocês Que se submeteu a uma cirurgia Mas tá ótima, tá maravilhosa, graças a Deus Foi por isso que eu não gravei mais Mas vamos lá Vamos pra pergunta Da nossa live de hoje Mas dia 10 eu tô lá, tá, meu amor? Obrigada pelos desejos que Deus nos abençoe Muito obrigada Bem, queridos do coração A pergunta vocês viram qual é? Boa noite, meu amor Pernambuco na área Um beijo enorme pra Pernambuco Pra todo mundo de Pernambuco Carlinha de Salvador Carla, vou passar esse weekend em Salvador, filha Amanhã, tomorrow eu tô lá Partindo pra Salvador Passar esse final de semana em Salvador Né? Pessoal de São Gonçalo Um beijo pra galera de São Gonçalo Beijo enorme Bem, queridos Qual foi a pergunta que eu coloquei Carina da Paraíba Qual foi a pergunta que eu coloquei aí na nossa live A galera de Alagoas Acarajé Claro, no Rio Vermelho tem que comer Ih, sorvete da Ribeira Pessoal de Bangu De Rio das Ostras Qual foi a pergunta que eu coloquei aí Pra nós fazermos a nossa live de hoje Qual é o tema da live de hoje? Vocês fizeram a leitura? Hoje na live eu quero saber o seguinte É possível uma organização criminosa Que se dedique à prática de infrações penais Que são contravenções penais Vamos lá É possível a prática de uma organização É possível que uma organização criminosa Se dedique à prática de contravenções penais Não foi essa a nossa pergunta aí da live? Vocês leram? Então vamos tentar fazer juntinhos Tá legal aí a transmissão? Tá na paz aí a transmissão? Tá na boa? Vamos lá Porque aqui pra mim às vezes parece que dá uma caída Mas vamos lá Vamos tentar fazer juntinhos essa live Todo mundo com o código penal na mão Todo mundo com a legislação na mão Vamos estudar de verdade Certo? Sem achismos Vamos pra lei Vamos aprender a beber da lei Ok? Vamos lá queridos do coração Quando nós pegamos Vamos lá Esquece o Temer querido Esquece o Temer que não tem mais jeito Esquece o Temer Vamos tocar nossa vida Vamos lá Olha aqui ó Lei 12.850 A lei das organizações criminosas O que que diz a lei das organizações criminosas No seu artigo primeiro Parágrafo primeiro Quando fala da definição de uma organização criminosa Então vamos lá Diz assim ó Considera-se organização criminosa A associação de quatro ou mais pessoas Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas Ainda que informal Ainda que informal Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza Então não precisa ser essa vantagem somente de vantagem econômica É vantagem de qualquer natureza Mediante a prática de infrações penais Cuja pena máxima seja superior a quatro anos Ou que sejam de caráter transnacional Então vamos lá Então o que nós temos é o seguinte Para que nós tenhamos uma organização criminosa É preciso A lei diz Que são necessárias no mínimo quatro pessoas Que estão unidas em caráter de estabilidade e permanência De forma estruturada De forma estruturada Entre elas existe uma divisão de tarefas Ainda que informal E elas desejam obter o que? Elas desejam obter vantagem direta ou indiretamente E elas desejam obter vantagem direta ou indiretamente Através da prática de infrações penais Cuja pena máxima seja superior a quatro anos Ou que tenham caráter transnacional Maicon, um beijo para você, meu amor Então vamos lá Como é que fica a situação Vamos lá Queridos do coração, se toquem aqui Se toquem aqui na live Tá ok? É, então liga Vamos focar Olha só, meu amor A história aqui é a seguinte Quando você abre a lei das organizações criminosas E a lei das organizações criminosas Das organizações criminosas Diz que uma organização criminosa Busca obter vantagem direta ou indiretamente Através de infrações penais Nós sabemos que infrações penais Elas englobam tanto os crimes Quanto as contravenções Então, as infrações penais Quando nós falamos de infrações penais Nós estamos falando Tanto dos crimes Quanto das contravenções Não é isso? Infração penal é o termo que se refere A essas duas modalidades Crimes e contravenções Então, se a lei fala de infrações penais Em princípio podem ser crimes ou contravenções Só que aí tem um problema Essas infrações penais Elas devem ter pena Diz a lei Como é que é? A pena máxima Não é isso? Que tem a pena máxima Superior a quatro anos E aí você poderia dizer Bem, não tem problema Se for uma contravenção penal Desde que essa contravenção penal Tem a pena máxima Superior a quatro anos Não é isso? Ou que tenha caráter transnacional Bem, a pergunta é Será que nós temos Alguma contravenção penal? Porque se você olha só Para o artigo primeiro Parágrafo primeiro Você lê o infração penal E pode achar Tanto crime quanto contravenção Ok, então organização criminosa Poderia ser tanto para Organizada para a prática de crimes Quanto para a prática de contravenções Através das quais Você obter A vantagem A vantagem devida Agora, a pergunta é Será que existe contravenção penal Com pena superior a quatro anos? E eu te pergunto Existem, queridos Contravenção penal Com pena superior a quatro anos? Diga pra mim Se é possível E eu vou dizer pra vocês Que sim Existem contravenções penais Com pena superior a quatro anos Ok? Escute o seguinte Lá Quando nós temos Não, cara Olha só De caráter transnacional Nós não vamos ter Tá certo, meu amor? De caráter transnacional Nós não vamos ter Até porque A nossa lei de contravenções penais Ela disse que só se aplica As contravenções praticadas No território nacional Não é isso, meu amor? Nós não temos a regra Da extraterritorialidade Para as contravenções penais A minha pergunta é Será que é possível Porque na organização criminosa Ou a infração penal Tem pena superior a quatro anos Ou ela é de caráter transnacional Então, falando aqui De contravenções penais Vamos perguntar Será que existe Contravenção penal Cuja pena Seja superior a quatro anos? A minha resposta Sim Por mais incrível que pareça Nós temos contravenções penais Com pena superior a quatro anos Vocês sabem Vocês sabiam disso? Que nós temos contravenções penais Com pena superior a quatro anos? Pois bem Então vocês abram O decreto Bora lá Vamos abrir lá Bora cá Eu quero que vocês abram Agora Pois é, mas nós temos, meu amor Abra o decreto-lei Número 6259 De 1944 Esse decreto É, lei Decreto-lei 6259 De 1944 Ele fala Nos artigos É pena superior a quatro anos Tá? E ele fala Ele Isso é na definição de organização criminosa Então vamos lá E ele fala Esse decreto-lei 6259 Ele fala das loterias Dispõe sobre o serviço de loterias Dando providências E fazendo previsão de contravenções penais Referentes ao serviço de loteria No artigo 53 Ele fala de uma contravenção penal Que é a de colocar Distribuir Ou lançar Em circulação Bilhete de loteria Relativo a extrações Já feitas E as penas São as penas do artigo 171 do código penal Qual é a pena máxima Do artigo 171 do código penal? Cinco anos Então é superior a quatro Outra Artigo 54 Falsificar Emendar Ou adulterar Bilhetes De loteria Pena As penas do artigo 298 do código penal Quais são as penas do artigo 298 do código penal? 2 a 6 anos Perdão 298 1 a 5 anos 1 a 5 anos também Então tanto a contravenção Do artigo 53 Do decreto Quanto a contravenção Do artigo 54 Do decreto lei 6259 de 1944 44 Traz Ou traz As duas Trazem Pena Máxima Superior A 4 anos Preste atenção Meu amor Não é assim Que você tem que respeitar Você tem Você tem que Você tem que Você tem que O que você está falando Aí está errado O que você está falando É o seguinte Não confunda As contravenções Você falou Um negócio de pena De 5 anos Quem diz Qual é a pena Da contravenção É o dispositivo Em que a contravenção Vem definida Tá certo, meu amor? Então, cuidado com o que vocês falam aí, porque senão vai haver confusão. Preta atenção. Quem diz qual é a pena de uma contravenção é o dispositivo legal onde essa referida contravenção estiver definida. Quando você falou a questão que você falou aí da pena de cinco anos, não confunda as coisas. O artigo, quando você fala de cumprimento de pena máxima por contravenção, o cumprimento máximo de pena por contravenção, que é a pena da contravenção, é a prisão simples, é de cinco anos nos termos da lei de contravenções penais. Tá ok? Então, se no crime, no artigo 75, o tempo máximo são 30 anos, a contravenção são cinco anos. Mas não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é se existe contravenção penal para a qual aquela contravenção penal tenha pena superior a quatro anos. Existem 53 e 54 do decreto-lei 6259 de 44. Tá ok? Então, é sim possível que nós tenhamos uma organização criminosa que objetive obter vantagem através da prática dessas contravenções penais, porque as penas delas são superiores a quatro anos e elas são infrações penais. Ok? Então, queridos, essa era a nossa live de hoje. Não esqueçam aí de anotar os dispositivos, porque isso é uma parada que se cair, eu acho que quase ninguém saberia. Isso é fato. Quase ninguém saberia, porque eu já também lia livros que dizem assim, não cabe, embora a lei fale de contravenções, de infrações penais, não caberia uma organização criminosa que objetivasse a prática de contravenções penais, porque não há contravenções penais cuja pena, para aquela contravenção, seja superior a quatro anos. Há sim. Há sim. Artigos, repetimos, 5.3, 5.4. Artigos 5.3, 5.4 da lei, do decreto-lei 6259 de 1944. Ok, queridos? Então, aqui fica o meu abraço para vocês. Aqui fica um desejo de bons estudos para vocês. E depois eu vou fazer uma live falando sobre a questão que eu deixei. Tá passada de ferro, Black & Decker, meu amor? É, mas não é brincadeira não, tá? Vamos lá. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Depois eu vou fazer uma live que vai tratar da questão referente a pergunta que eu coloquei lá no meu Instagram. Eu coloquei no Instagram, Rafael e Vitória, manda um abraço. Um beijo, Rafael. Um beijo, Vitória. Eu coloquei lá no Instagram uma pergunta referente a um episódio ocorrido numa cidade aqui na região metropolitana do Rio, em Duque de Caxias, mais precisamente em que pessoas, traficantes, eles atiraram contra uma viatura da polícia, eles queriam atingir o policial e eles acabaram atingindo uma mulher que estava grávida e a mulher acabou sendo lesionada com aquilo e acabou perdendo o bebê, né? A criança morreu. Esse foi um fato largamente veiculado aí no Brasil, tá? Então, nós... Depois eu vou fazer uma live falando exatamente sobre essa questão. Tá, joia, queridos do coração? E aí a gente vai ver por que ele responde, por que crime ele responde e por que ele responde por esse crime, tá certo? Então, queridos do coração, um beijo pra vocês. Outra coisa, alguém me perguntou aí, ó, quem julga contravenção? Justiça Federal ou Justiça Estadual? Justiça Federal não julga contravenção nunca. Só que nós não estamos falando aqui sobre a contravenção, nós estamos falando sobre o crime de organização criminosa, ok? Um crime de organização criminosa que sim pode ser uma organização criminosa que pode sim ter uma contravenção penal como aquelas infrações penais que realiza para obter a vantagem. Isso por conta do disposto nos artigos 5354 do Decreto-Lei 6259 de 1944, ok? Decreto-Lei 6259 de 1944. Um beijo no seu coração. Justiça Federal não julga contravenções penais. Tá joia, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com o nosso senhor e até a próxima. Numa organização criminosa, se houver participação de adolescentes, aplica a causa de aumento ou 244B? Aplica a causa de aumento porque aqui é especial. Aqui, a participação do adolescente, como acontece nos crimes de droga, como acontece na Associação Criminosa do Artigo 208, ela deixa de ser um crime autônomo para se transmutar numa causa de aumento de pena do crime que nós estamos tratando. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.